Imagem literalmente viral nas redes sociais, Jesus sustenta a humanidade doente, está sendo compartilhada nas redes sociais uma imagem tocante e autoexplicativa de Jesus que sustenta a humanidade doente, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia, representada por bandeiras de diversos países e com máscara de proteção contra a atual pandemia de coronavírus. A imagem transmite inspirações de acolhimento, confiança, aconchego, amor, respaldo, sustento. Para acompanhá-la em contemplação, propomos a seguinte oração, que também esteve sendo compartilhada nas redes sociais durante esta crise sanitária mundial, Jesus, nós te pedimos com confiança que esta epidemia seja controlada em breve, que a saúde retorne aos afetados e a paz retorne aos lugares atingidos. Tem misericórdia das pessoas que morreram desta doença, conforta as suas famílias, apoia e proteja os profissionais de saúde que a combatem, inspira e abençoa todos que trabalham para controlá-la. Jesus, Senhor, médico das nossas almas e dos nossos corpos, nós nos sentimos impotentes diante desta situação de emergência, mas confiamos em Ti, dá-nos saúde de corpo, mente e espírito, dá-nos a paz. Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, proteja-nos e continua cuidando de nós e nos conduzindo, com Teu amor, ao Teu Filho Jesus. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.